Opa! A gente vai se ver no Brasil! 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 A gente vai se ver no Brasil! A gente vai se ver no Brasil! Opa! A gente vai se ver no Brasil! A gente vai se ver no Brasil! Opa! A gente vai se ver no Brasil! Opa! A gente vai se ver no Brasil! Opa! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho